Fala galera, sábado aqui com vocês e bem-vindos ao Minor Lords, esse jogo de gestão de cidade medieval insanamente insano, eu tinha jogado a demonstração dele faz um ano, eu acho mais ou menos, um ano, nessa faixa aí, um ano e oito meses é um jogo maravilhoso, vocês vão ver daqui a pouco aí, então aproveita, deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais delongas galera, jogo de gestão insane vamos de Barbudo Careca, Barbudo Careca, o nome, OTT, OTT o que cara? O grande, o grande esse buraco aqui, esse aí, bota a cruz, não, bota esse aqui ó, isso aqui ó, nice, dá pra mexer nessas coisas todas aqui galera mas, continuar, cenário, padrão, restabelecendo a paz, premissa, os territórios nortenhos foram reivindicados pelo ilegítimo barão mas, tem que recuperar? Esse aqui, o que que é? Ascensão e prosperidade, atenda às demandas dos seus aldeões, planeje sua expansão e governo em sua cidade medieval como quiser, sem se preocupar com o combate não, aí tem que combate também né galera tem que combate, não vou mexer em nada galera, iniciar mapa básico, iniciar e vamos que vamos likezão hein, likezão galera faz tempo que estou esperando esse Minor Lord Começou o barulho do vento estamos no espaço, ainda está em acesso antecipado tá galera então, pode ser que aconteça algum bug, alguma coisa assim o que eu gosto mais desse jogo, uma nova mensagem vamos lá, vamos lá condição, condição de vitória dominação desenvolva sua cidade e seu casarão para ter as condições de reivindicar reivindicar as outras regiões comandadas por seus oponentes quando uma reivindicação for realizada, prepare-se para batalhar eu unirei estas terras sob meu comando tutorial as famílias precisam de comida combustível e um teto sobre suas cabeças para sobreviverem você pode ver quantos suprimentos lhe restam no painel da região acima 4 entendido ó a população aqui ó jogo lindaço galera jogo lindaço tá, próximo tutorial aí cara temos que fazer casas primeiro aham fazer umas estradas que ajuda bom, vamos como que vamos fazer a nossa cidade galera vamos dividir ela né assim ó construa estradas aqui construção todas as regiões verifique todos os depósitos de recursos e investigue a fertilidade do solo antes de decidir qual o direcionamento da a sua cidade aham região tiver baixa fertilidade estabelece soluções de comércio rapidamente uma boa ideia entendi entendi mas como que vou ver isto galera vou verificar a fertilidade em tá, vamos fazer casarão primeiro ah é acampamento de madeireiros é perto da floresta tá perto da floresta aqui seria melhor lugar né tem muita árvore por aqui pronto agora temos que levar uma estrada para eles conectar até aqui e aqui com aqui não o que que tem curva aí velho que curva horrível é essa hum hum famílias ociosas trabalham automaticamente ok ah esse aqui é bom a vontade de acompanhar eles galera vamos levar as madeira vamos levar as madeiras né primeiro tem que ter esse acampamento depois o que que temos aqui cabana de lenhadores os trabalhos derrubam árvores próximas para produzir lenha produzir troncos a lenha dobro pode ser por aqui mesmo galera para não desgastar muito reposto de pedra reposto de pedra argila vamos lá uma estrada daqui até aqui seria bom né bom o que que está dizendo aqui poucas exceções os recursos precisam ser movidos facilmente dentro do jogo o transporte pode levar algum tempo então sinta-se a vontade para alterar a velocidade do jogo não 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 está de boa está de boa problema que eles estão levando para cá né vai ter que fazer uma estrada até aqui né onde que eu estou? eu sou loiro e aí como que está andando dá medo das coisas aí já me viu saiu correndo é? opa dona aaaah seus salafrários aaaah agora todo mundo pegou o martelo é? bora trabalhar seus vagabundo bora trabalhar esse negócio de andar com o rei é a melhor coisa galera que existe bora querem ajuda aí tá construindo aí tá construindo aí vambora 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 agiliza e para de falar tá falando muito trabalhando pouco hein vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá o que estão indo fazer? o que estão indo fazer? produtos expostos despensa produtos armazenados produtos expostos reserva geral cara estação de corte e esse aqui tudo é cabana de plantio tá esse aqui acampamento de canteiros esse aqui é celeiro para guardar as comidas armazém estação de transporte da parte gosto de amarração cadê as casas da galera? cadê? acampamento de caça cabana de coletores não sei isso aqui né lote senhorial nível 1 ah tem que fazer o botezinho galera poço tá eu faço como eu quero isso? tem uma nova mensagem galera eu ouvi sobre seus feitos e seu renome eu busco apenas defender meus direitos e minha honra contra aqueles que desejam meu mal espero que você não me julgue com base nos rumores e calúnias que alguns têm espalhado sobre mim assinado e selado por meu próprio selo e debor tivon brnute responder saudades saudades e negociação declaração você não tem direito a reivindicar selbits e e aí cara? será que vou começar uma guerra? toma não tô nem aí fica falando que falta de moradia calma aí galera construção taverna mercado bolso lote tem que fazer a lotezinha 2 de 4 qual tamanho será ideal? 2 de 4 qual tamanho será ideal? vou dividir pela estrada com a estrada ela consegue ter uma noção né? mais ou menos pelo menos a gente consegue acho que assim tá bom né cara? lote pequeno demais lote pequeno demais também? o que que é isso cara? oh oh e agora lote grande demais oh meu deus o que que eu faço? ah ah agora deu bom pronto agora deu bom galera vamos ver vamos ver como vai ficar essa casa aqui maravilhoso e maravilhoso será que eu entro lá pra ver como que tá a situação? selecione difícil de ir em uma família pra começar a produzir não mas aí peraí tá falando daqui por exemplo? eu mandei 3 aí trabalharem ali galera e aqui também não tem ninguém trabalhando? mas não é 3 aqui trabalhando tá faltando 1 é necessário ter familiares ociosos pra realizar trabalhos de construção lote senhoral nível 1 ah tem que tirar uns trabalhadores daqui então tira tira ele termina de construir aqui depois eu vou botar 3 pessoas em cada galera vamos começar pelo menos a construir a casa aqui coitado da vaquinha tá trazendo daqui pra cá pra lá pra qualquer lugar por que que tu não tá usando a estrada aí fi? não é mais rápido não? olha 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 como que vocês vão construir esse bagulho aqui eu vou até acelerar a galera vai ficar mais rápido eles falam pra caramba esses ingleses né olha que maneiro hein olha que maneiro amo os jogos assim cuidado com essa ferramenta aí cuidado com aquela caça só para de falar um pouquinho os desabrigados se mudarão aos lotes se aprovação for alta o suficiente eles atrairão mais familiar famílias porém as famílias não precisam apenas de um tempo para serem felizes clique no edifício para verificar acessou a água é verdade eu não coloquei o posto não o poço aqui onde tem água aqui é e e aí e aí vamos pro povo construí o posto e está atendido o que está trabalhando é é onde tu estava aquela hora moça que não sabe de nada Quatro Ah, mais lotes, galera Tem que construir mais casinhas Agora que tu me mostra como que se faz, ô safado Ui Foi uma largada que foi até o limbo, velho Mais um lotezinho Tem um poço aqui Já tá funcionando, boa Agora mais uma casa aqui Os caras tão cortando a lenha Precisa de celeiro? Vamos fazer um celeiro também, né, Helena? Lenha, celeiro Aqui, né? Águas Camadas, tem camadas Águas superrâneas Fertilidade do trigo, retirado do linho E um armazém Ui, caraca Tá dando uns Do nada Eu vou Fazer aí A chuvinha A chuvinha, a chuvinha Precisa de quatro casas, né, Helena? Olha lá essa construção Como que é maneiro, velho Vou descer Vou entrar pra ver E aí, trabalhadores, tudo bom? Como que tá indo a construção, hein? Bonita, bonita a casa, hein? Parabéns, hein? Todos os envolvidos, hein? Posso visitar a casa aqui? Ih, fecharam na minha cara, né? Ai, me trancaram aqui, né, ô? Deixa eu sair daqui, rapaz E aí, me trancaram aqui, né, ô? E aí, trabalhadores, tudo bom? Deixa o rei sair, filho Deixa eu sair Fiquei preso, velho Jogou em pausa, por quê? O rei saiu Fiquei preso, velho Fecharam a porta na minha cara A prioridade continua A prioridade média Precisamos de mais três casas Meu amigo Bom, pelo menos lenha Temos bastante, galera E madeira aí Pra Dora pra construir, né? Dez pedras Temos pedra? Ih, as últimas dez pedras, galera Não, essa aqui é a casa A casa não precisa de pedra, né? O que é isso aí? Suprimentos expostos Cara, tô tentando construir, velho Armazéns, as coisas aí Tem muito o que fazer, não Por que que eles pararam de construir aqui? Vocês não têm casa, não? Desabrigados mesmo Ih, caraca Já cortaram um monte de árvores aqui, galera Construção concluída Celeiro Agora apoia Celeiro Olha Os produtos comendo aqui Estão vulneráveis Pode levar pro celeiro aí, cara Pode levar pro celeiro aí, ô seus vagabundos Temos cachorro também Cadê os caras? Dormiram? Tem que ter alguém trabalhando aqui, né? Por que que eu tenho que levar isso, alone? Ele tá reclamando que ele tá levando sozinho, cara O poço não precisa de ninguém pra trabalhar Ah, vai sozinho, vai buscar A inscrição concluída Armazéns Preciso de um trabalhador também Temos doze Então, vou tirar Nossa senhora Vou tirar um daqui, galera Não tem um Pessoal suficiente pra Pra construir, cortar e fazer tudo Ainda não Na verdade, pelo menos Ainda não Eu botei os caras aqui Um aqui Tá bom Não tem mais ninguém pra trabalhar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Crescimento da cidade Crescimento da cidade, galera Cima, satélite Botei embaixo Botei embaixo Comandante Abilton O que que é isso aqui Reposito de ferro Acho que vou puxar mais casas pra cá Ih, a comida acabando É, rapaz Os combustíveis tem o bastante, né O problema é Pronto Não temos tábua Pedra Temos muita pouca pedra Comida Temos bem pouca comida Vou ter que botar caçador Mas eu não tenho Galera pra trabalhar Eis o problema Não tenho ninguém pra trabalhar Botou mais duas ainda A família A família De um Dos moradores Se juntou a ele Então temos mais pessoas Pra trabalhar Agora Ah, temos uma pessoa Mais Certo Então comida Vou ter que botar O caçador, né Galera Mercado Cabana Adlenhador Picotes Ih, caçador Ele vai ter Acampamento de caça Será que eu boto Acampamento de caça Aí Por aqui, né Só porque acabou de chegar Alguém, né Galera Vai ter que ter Cortador Também O açougueiro O açougueiro, né Tá, aqui dá pra fazer uma estrada E construir mais casas Posso O que é que é isso aqui Ficando sem comida O que é que eu posso fazer, velho Ah, era pra construir um negócio de coletor Galera Plantio Os trabalhadores plantam novas árvores na zona Não Forte, lenhador Não Caça Coletadores É isso, cara Eles vão coletar o que, cara Coletadores Custo pra construir Reposição grátis Trabalhadores coletam Vagas É isso Mas não sei onde que eu vou botar Perto da floresta também Eu acho Que isso Caraca Deu umas travadas Caraca Rasgaram a floresta inteira Falta uma casa ainda Já vai ser aqui Já vai ser aqui Por que que eu não faço O contrário Já mais faço Será pra ser quadrado, né Ah, vou continuar o mesmo formato, galera Já puxa uma estrada também aqui, né Temos alguém pra trabalhar ou não? Temos É necessário Usparmiar coisas Para realizar Trabalho de construção Não tem Não tem ninguém Pra construir Procura Construa aquela casa aí, filho Na verdade Era pra construir Isso aqui Prioridade, né Tá Temos quantos aqui Tronco Temos 27 Para de cortar o tronco, galera Tira o pessoal daqui Vou parar Ajuda a construir aqui, filho Nem eu também Não precisamos 115 Já tá bom também, né Galera Eu acho que tá bom Vou botar alguém aqui Pra caçar Focaram nas casas Primeiro Não vou congelar Congelamento no inverno Aonde Subiu de nível Assentamento Vamos lá Senhorias Desocupados Que sua aprovação Esteja acima de 50% Entendido Mensagem É uma milícia forte É fundamental Para a sobrevivência De qualquer cidade Felizmente Uma remessa de armas Acabou de chegar E você poderá criar Os primeiros Estandardes De sua milícia Para que ela sirva E proteja O seu povo Porém Você precisará De mais armas Para que Para todas as pessoas Conforme sua cidade Cresça É impossível Fabricá-las Ou importá-las De outras terras É impossível Fabricá-las E Formar milícia Vai morrer de fome Quer passar fome Uma prioridade Aí Vem Bota duas pessoas Para Coletar Galera Tá indo pra onde Não importa Agora o negócio É o seguinte Opa Tá musiquinha ali A situação de transporte De cargas Não Temos que ter O açougueiro Né A situação de cortes Não Cabana de plantio Não Atapamento de caça Cabana de coletores Cadê o açougueiro Acabamento Acabamento de candeiros Canteiros Canteiros Creten Aparei Tá um depósito De pedra Né Pedra Aqui Podem Vamos Feliz Desculpem Pいます Dale É, eu tenho que tirar alguém Dos trabalhos aqui, né, mano Não sei não, hein Comida é importante, galera No momento eu vou deixar sem, né Se aparecer mais alguém Nascer alguém, ouvir alguém Vai dar bom, agora Tem 15 pessoas aqui, tem crianças O que é isso aqui? Ah, é 5 crianças É isso mesmo? O que é? Aproveita aí, galera Deixa aquele likezão se tá curtindo Inscreva também, se você não tá inscrito Ó, tem aquele Cara faz o transporte Esse aqui, né Ai, ai, ai Como que tá a comida? Tá subindo, ó Graças a Deus Porque se chegar o inverno A gente não tivesse A gente tivesse sem comida, meu amigo Já era Essa casa ficou legal Do lado da árvore Precisa construir mais casas Pro pessoal novo, né 47 Satisfação Falta De moradia Não, mas sim, velho Falta de moradia O que é que o cara tá falando Depois que subirem a comida Eu vou botar Menos um aqui Pronto Vai, vai Vai construir Vai construir Ai, constrói Falta de moradia Como assim Falta de moradia Estão dormindo juntos? Ó, maneiro O que vocês estavam achando Até agora, hein Eu só gosto da fase Que o rei desce assim Aoba População Seus Seus Trabalhadores Gente boa E aí Precisa de ajuda Consegui te ajudar Alguma coisa? Não consegui fazer nada Que rei inútil, hein E aí, dona Tudo bom? Chegou a galera Pra ajudar? Deixa eu ver O que que tá o estoque aqui Ó, estoque das pedras O estoque da Da tora Tá aqui também Ó, aqui no celeiro Eu não consigo subir, né Mas tá aí Comida aqui fora, né Maravilha, maravilha Gostei da minha cidade Gostei da minha cidade Trabalha mais Trabalha mais pra mim 15 Ah não Aí tem que É junho, né Chegando o verão Tá chegando o verão, galera Pelo menos dá pra fazer Uma reserva boa de Tá aí E aí O que que vocês estão construindo O que que vocês estão fazendo Não estão entendendo nada Isso aí é chuva de verão, galera Chuva de verão Cadê o bagulho lá Tá aqui Tão Tão dispersos Tão pra cá Tão mais pra lá Vamos ver se vai subir Esse aqui, ó Falta de moradia Menos três Ah é Só nos últimos Trinta dias Será? Vou construir uma casa a mais Não Deixa ele terminar Só pra entender direito Como quer Beleza A casa terminando Terminando Continua Quarenta e sete Acho que mês por mês Que ele vai pegar os dados Mas se alguém quiser Vim morar aqui também Tá tranquilo Novas Novas Banhas mercenárias Do nível É necessário Ter familiares Ah não Isso aqui Os alertas A gente vai precisar De pedra também Daqui a pouco Pra acabar a pedra Acho que acabou Acabou já Aí bota mais alguém Pra trabalhar aqui Pegar as pedras E quando eu falar um Ele me manda dois É isso? Ou uma família inteira? Interessante Vamos ver se vai subir a pedra De novo Cadê a pedra aqui? Tem que estar aqui Não tá? Dezoito pedras Tábua aqui Não temos né? Mas até agora Não precisamos De tábua Não A gente não Precisa de tábua Onde que era o Açougueiro Galera? Taverna Taverna Igreja Vila de cadáveres O cemitério Se chamava vila de cadáveres? Tá Campo Plantação Trigo Eita Tudo laranja E o verde aqui Nossa Só aqui que tem verde Mas não vai dar bom não De trigo Entendido Casa de fazenda Ela faz o que? Usada para designar Famílias aos campos Ah Caraca Que maneiro Passo Furral Corrinho Meu amigo Pera 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 Coisa Insana Acha Açougueiro 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 Ele Açougueiro 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 eu não queria criar no momento estamos ocupados tá, como que estamos aqui tronco acabando pedra subiu muito, pode tirar já tá bom de pedra tá, como que tá o ferramenta lenha 106 vou botar mais pra pegar lenha porque se chegar o inverno a gente fica sem lenha a gente tá ferrado bota aqui também bota a trabalhar nós temos comida, bastante comida nove meses, isso aqui, nove meses ou nove semanas? nove meses de comida combustível de 17 meses mas não sei como que vai ser no inverno eles falam 17 meses como que vai ser no inverno como que vai ser no inverno ainda? será que eu vou precisar já da estação de corte? ainda não, né? queima de carvão eu não tenho ainda queima de carvão bananeiador extremo eita de boa, 100% galera, tá tranquilo no momento não subiu a população será que mês por mês que vai? como que eu vou fazer lotes nível 2? pelo tamanho da casa? é que ele só fala nível 1 vamos supor que eu quero fazer uma gigante vai ser nível 2? caraca, vai fazer 4 casas? isso ai? tem jardim não é que gigante, hein? porra ele vai puxar 2 casas então é, tem que ser aqui 2 não sei como que muda para o 2 de 1 adicionar espaços de moradia para 12 famílias ou até 4 casas que eu vejo espaço para estação ah, será que só faz ai vai dar luz a 2? 4 então aquelas casas estão muito grandes ap acho que a população fica mais feliz com um lote grande Que tem o jardinzinho Casinha aí pra sei lá fazer o que Eita torta isso aqui Para de ficar torta Até mesmo se precisa de mais uma casa No momento Onde está todo mundo? Armazém cheio Vamos parar aqui Vamos fazer outro armazém Vamos, gente Vamos, gente Temos que ir repelando para as árvores, né? Calma Que já já vai esvaziar o armazém Quer dizer Vai fazer um novo armazém Vai dar prioridade desse aqui Bora, bora, bora Bora, bora, bora Abazém, abazém Campo de bandidos avistados Onde? 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 A gente fica Onde? 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 Eita aqui né Eita aqui Como que ta o inimigo aqui Você não consegue ver ou não consegue ver Einstein ai Caramba Depois a gente vai descer ai Tô de bandido lá em baixo Calma ai Eu mandei construir As novas camp... Oh constrói ai fi Pra que os não estão construindo mano Eles começaram a construir Depois pararam Qualquer Hoje Tem que tirar o caçador para eles começarem a trabalhar não lembro mais nada já botei outro armazém filho demora para entender saiu o bagulho lá a comida está há 18 meses galera ou seja, quase dois anos mas a gente tem que começar a fazer a plantação só que eu não tenho a população galera primeiro episódio aí para vocês vou deixar mais dois vídeos para vocês assistirem agora se gostou deixa aquele like deixar um comentário recursos roubados da onde? nem vieram para cá os bandidos safados será que roubaram daqui? ah interessante temos que fazer a nossa defesa humildade de milícia lanceiro lutado lutado mas não tenho suficientes tamo junto galera aquele abraço beba água e seja feliz